O Fluminense tomou um chocolate do Manchester City. Mas o que mais chamou a atenção foi a treta que o Felipe Melo se meteu com o Grealish. Acontece que o jogo inteiro o Grealish estava zoando os jogadores do Fluminense. Inclusive chamando eles de xereca. É um grande jogador, mas é um desrespeitoso que começou a gritar olé no final. No auge da gozação, o Grealish ficou gritando olé no final do jogo para os atletas do Fluminense. E isso não agradou nada o Felipe Melo, que partiu para cima do jogador do City. O Grealish foi muito mal. Na hora do quarto gol ele falou olé. Começou a falar olé, começou a suar a gente. Acontece que Grealish sempre foi um jogador polêmico. O atleta é conhecido por estar sempre bêbado em festas e comemorações do time do Manchester City. É claro que ele não ia deixar de zoar os jogadores do Fluminense, que acreditaram que podiam ganhar o Mundial, mas tomaram de quatro. Estou muito feliz de trazer o nome do Fluminense para uma competição tão grande como essa. A gente jogou de igual para igual. Fala galera, eu sou o Pedro Fleck e esse é o Xamo Vá. Deixa seu like, se inscreva aí no canal, valeu.